A retomada presencial das aulas nas escolas da rede estadual de ensino em Rio Preto, poucos estudantes compareceram e quem traz as informações pra gente é a Melissa Alcântara. O retorno dos alunos não é obrigatório, né Mel? Conta pra gente, bom dia. Oi Casa Grande, bom dia pra você, pra todo mundo que tá assistindo a gente. Não, não é obrigatório, nesse momento cabe aí aos pais ou responsáveis decidir se vão ou não mandar esses alunos para as escolas. Essa retomada das atividades foi autorizada pelo governo do estado e cabe aí a cada prefeitura decidir se libera ou não as escolas. Como você disse, a procura hoje foi bem pequena. Nessa escola que a gente visitou, tem até algumas imagens aí desse primeiro dia de volta às aulas. Apenas sete estudantes foram, compareceram nesta escola. E o que mostra aí, não é Casa Grande, que realmente as pessoas estão com medo, estão preocupadas por conta da pandemia, o avanço da doença nas cidades. A gente tem falado muito aí sobre a lotação de leitos, então com certeza isso justifica um medo, um temor. Por conta disso, as aulas aí à distância continuam, pra quem preferir ficar em casa então, essas aulas à distância, aulas online, continuam sendo oferecidas. Mesmo com essa baixa adesão aí dos estudantes, o governo do estado já definiu alguns critérios, caso seja necessário estabelecer quem vai ou não à escola. Então vão ser priorizados certos grupos vulneráveis. Quais são? Aquele estudante que precisa se alimentar na escola. Aquele estudante também que não tem acesso à tecnologia. Também os alunos que estão enfrentando dificuldades com relação à saúde mental. E aqueles estudantes que estão com um grande problema, com grande defasagem com relação ao aprendizado. Então, se for necessário, esses grupos é que vão ser priorizados. Agora, com relação à preocupação aí das pessoas desse retorno presencial às aulas, o secretário de Educação, Rocieli Soares, enfatiza que apesar da escalada da doença, apesar do aumento no número de casos e também de mortes, o ambiente escolar é um local seguro. Casa grande. Tá certo, Bel. Obrigado pelas informações. Só complementando aqui o cenário regional, Aracatua também voltou hoje, a retomada aí nas escolas da rede estadual com até 35% da capacidade. As escolas municipais voltam na semana que vem, no dia 19. Em Presidente Prudente, pessoal, a cidade não voltou ainda, tá? E tá sem previsão. Na região de Prudente, Regente Feijó, Ainhumas, Teodoro Sampaio no Pontal. Além de Santo Anastácio e Presidente Epitácio, essas cidades voltaram aí com essa capacidade projetada de 35%. Tchau, tchau.